Like Nastya! O Natura! Necessitamos tenero! Sim! Eu tenho aqui! Eu quero, Arby's! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Uma moneta! Aqui! Como me diste a uma moneta, eu te daré uma joya! Eu tenho aqui! 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 Nástia! 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 Eu tenho aqui! 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 Oh... Ah! Eu estou aqui! O eu meuね�! Posso cocinar mais! Me ayudarão! Não, não eu adalah... Não, não, não! Eu vou para a escola! Seento! É tarde! Apera ese. Apera versions!